Amigos, eu mais a Maria Celeste, vamos tentar adivinhar o preço dessas duas peças de queijo aqui, essa e essa. Quanto você acha, Maria Celeste, que custa esse queijo? R$120,00. R$120,00 essa peça? É. Eu vou chutar R$500,00. R$500,00? É. Então, Amigos, nós vamos entrar lá dentro para conferir o preço, beleza? A Maria Celeste, Amigos, ela falou R$120,00 o queijo. Eu falei R$400,00, né? Eu vou arredondar, R$500,00, tá, Amigos? E nós vamos entrar dentro da loja e vamos ver o preço, beleza? Então, bora comigo conferir. Amigos, mas tem muito queijo mesmo, mas é uma galera mesmo. Será que eu bebo, né? Pode perguntar. Boa tarde. Boa tarde. Amigo. Pode perguntar. Quanto que é uma peça daquela, ó? Quanto que saiu uma peça daquela? O que acham? Aquele maior? Aquele maior. O primeiro que a gente olhou, é. Aquele lá. Aquela peça. Nossa, que pena. R$30,00, por... Quanto que é, uns R$3,00? R$3,000,00? Gente, mas acho que por R$5,00, R$6,000,00. R$5,00 a R$6,000,00? Beleza, tá vendo? Nenhum, né você? Não. Tá, Amigos, eles vêm de funcionado. É por isso. Nem eu e nem a Maria Celeste acertou o preço. O cara falou que é de R$3,000 a R$5,000,00 aquela peça de queijo. Lembra? É. Bem caro, né? Podia, né? Ter olhado mais os queijos. Gente, olha o macaquinho. Surdo, mudo e cego. Mas eu falei na ordem errada. E essas plaquinhas aqui é bem bacana, né? É mesmo. A gente mostra por partes. Tchau. 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 Tchau, tchau.